Pessoal, olha que notícia bacana, o TCU aprovou a privatização da Eletrobras, vamos ter privatização esse ano. Essa notícia foi sugerida por Paulo Bilinski, Ares e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, a privatização da Eletrobras já tinha sido aprovada pelo Congresso, porém, iniciou-se um processo de verificação dos valores pelo TCU. O TCU é o Tribunal de Contas da União, é um órgão da Câmara dos Deputados, é um órgão do Legislativo Brasileiro, justamente especializado em ver se as contas estão certas e coisa e tal, porque uma das tarefas dos deputados é fiscalizar o Executivo, a questão das contas públicas, então o TCU faz este papel. Então tem alguns ministros lá do TCU e tem um corpo técnico que faz contabilidade e coisa e tal, que vê a verificação de tudo lá. Mas no final das contas, o TCU, como ele é um órgão essencialmente político, as decisões têm muito isso de política também. Por exemplo, havia uma pressão muito grande para que os conselheiros do TCU sentassem em cima do projeto. Não precisava nem reprovar, não precisava aprovar nem reprovar o projeto, simplesmente senta em cima dele, não deixa Bolsonaro privatizar nada este ano, e daí é menos uma coisa que Bolsonaro pode falar na campanha e coisa e tal, e o próximo presidente, se quiser privatizar, privatiza, se não quiser, volta atrás em tudo, enfim. Essa era a pressão que estava acontecendo em cima de alguns ministros do TCU, mas é lógico, o governo também estava pressionando a favor da coisa caminhar, a favor do processo caminhar e da privatização ser liberada. Eu falei para vocês que achava que se o pessoal não aprovasse isso até ano passado, que isso não seria aprovado esse ano. Mordi minha língua, errei. Foi aprovado agora, não foi aprovado ano passado. De fato, os conselheiros sentaram em cima do processo até agora, mas aqui agora já aprovaram esse processo, o que significa que o governo tem sinal verde para continuar com a privatização da Eletrobras. Eles devem chamar agora um conselho de acionistas da Eletrobras no dia 22 de fevereiro, é a data que está marcada, e com isso detalhar como é que vai ser a venda. O processo todo, a Eletrobras vai ser privatizada de uma maneira um pouco diferente. Na verdade, o que vai acontecer? Ela vai emitir ações e o governo não vai comprar essas ações emitidas. Então, com isso, o governo que hoje detém 60% da Eletrobras vai passar a deter apenas 45% da Eletrobras, vai ter menos que a maioria, então o controle da empresa vai ficar com outros sócios, e com isso vai ter o principal, que é a administração da empresa, não vai ser mais política, vai ser uma administração da empresa privada. A partir daí, o que essa administração vai fazer? Vamos ver o que vai acontecer. É lógico, o pessoal da esquerda está falando, não vão aumentar preço, não sei o que é lá, e vai ser ruim, mas no final das contas não interessa. O importante é menos um tentáculo do governo em cima de empresa. Permitindo, inclusive, muito mais investimento, muito mais capacitação, se livrar daqueles funcionários públicos todos que tem lá. Tem um monte de penduricar, eu não estou dizendo que todos os funcionários da Eletrobras são funcionários encostados lá por motivos políticos, não é isso. Eu tenho amigos meus que trabalham na Eletrobras, gente muito inteligente, gente muito esforçada. Agora, mesmo eles sabem que quando você chega lá no topo, na diretoria, no topo da empresa, é cheio de penduricário de político lá, de gente que ganha sem fazer porcaria nenhuma, ou pior, ganha para atrapalhar todo mundo para fazer política. Então, é realmente uma situação complicada. Então, vai se livrar desse pessoal todo. Tudo leva a crer que essa Assembleia acontecerá no dia 22 de fevereiro agora, que é na terça que vem agora, dia 22. Não sei se eles vão precisar de A para alguma coisa, porque... Bom, existe a possibilidade de terem que adiar. Eu vou explicar por quê. O PT, alguns dias atrás, essa notícia aqui é um pouco antiga, do dia 4 de fevereiro, quando ele viu que ele ia perder... Lembra, as forças políticas lá da esquerda estavam querendo que o pessoal sentasse em cima do projeto, que não aprovasse o projeto agora. Ele viu que perdeu isso. Então, no que ele viu que perdeu isso, ele entrou com outro processo para impedir a Assembleia da Eletrobras, que pode dar aval à privatização da estatal. Que pode dar aval, não. Que vai dar aval, porque a Assembleia de Sócios, quem vota, vota-se por maioria. Adivinha quem é o sócio majoritário hoje em dia? É a União. A União já falou que vai votar por aumentar a privatização da estatal, pelo aumento de ações. Então, ou seja, não é que pode dar aval. Vai dar aval. Mas, enfim. O PT, então, entrou no TCU com outro processo para tentar impedir essa Assembleia que a alegação deles é que o governo não tem credibilidade. Por que eles estão tirando isso, cara? Ou seja, já virou argumento puramente político, né? Não queremos, de fato, barrar... Nós queremos, de fato, barrar a entrega do patrimônio do povo brasileiro de maneira ilegal. Um governo em fim de feira, sem credibilidade, legitimidade. Cara, só eles estão vendo dessa forma. Bolsonaro vai ser reeleito agora, vai ter mais quatro anos de governo Bolsonaro. Mas esse pessoal aqui, meu amigo, não tem jeito, né? Agora, tá marcada a pedra 22 de fevereiro, como eu falei, mas agora eles estão dizendo que talvez com essa ação aqui vá mais pra frente. O problema é, além de todo esse linguajar de credibilidade, não sei o que lá, não sei o que lá, o principal argumento dessa ação do PT é que o TCU não havia aprovado ainda a venda. Ou seja, eles marcaram a Assembleia pro dia 22, contando com a aprovação prévia do TCU, e o TCU não tinha aprovado ainda, e por isso eles queriam o adiamento dessa Assembleia. Só que como o TCU aprovou, aprovou ontem, dia 15, essa privatização, então agora não tem mais nenhum argumento. Os argumentos, de fato, que eles tinham pra isso caíram. O que sobrou é a palavra de ordem, né? Queremos barrar a entrega no patrimônio ilegal, e não sei o que lá, e coisa e tal. No final das contas, parece que vai sair mesmo essa privatização. Vamos ver. Excelente notícia, mais uma grande privatização do governo Bolsonaro. Infelizmente, a que eu mais queria, que é dos Correios, pelo visto, realmente não vai rolar. Enfim, nem tudo é perfeito, mas Bolsonaro sendo reeleito, eu tenho fé que vai acontecer em algum ponto dos próximos quatro anos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.